Música 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 Seguro? Há bem-vinda, por um grande momento. Oi. Queria, por favor, falar-te sobre uma bem-vinda, Diogo, onde está? Sim, sou eu. Olá, por favor. Olha, fala-se aí, estou a ligar aqui da companhia de seguros, e estou a ligar por causa do meu acidente aqui na rede. Há cerca de 4 anos, estou na minha fila. E eu queria aqui, depois, ter posicionado algumas coisas. Tenho um costume de falar-me-se agora? O que não é? É difícil entrar-te a pensar... Quem está a pensar na vida é... É a jogada, está bem? É a jogada. Porque a minha assuntiva era era um perito. Eu ia ao lado. Ah, bem, mas... Eu ia falar com o meu perito. Pois, não, mas pode ser com a senhora. É só para informar-te, portanto, que nós aqui já tomamos uma decisão, e os senhores vão mesmo ter que pagar a parte do acidente. Nós não conseguimos aqui cobrir o sinistro. Queres qual o passo aqui? Portanto, os senhores vão ter que pagar aqui 1.935 euros de custas. Estão queridos? Estou a ouvir a senhora mal. Eu também, agora eu também estou ouvindo-te mal. Estava eu a dizer? Não, eu não quero saber nem qualquer indivíduo. Eu não tenho que pagar nada. A minha é que tenho que pagar um cargo que eu fico assim, eu e os juízes são contidos. Olha, de qualquer forma, eu acabei de fazer o desconto direto à sua conta bancária, dona Peixenta. Ah, não tem problema. Está à vontade. Pronto, era só então para informar a senhora. Não, mas deve estar ainda mais, porque isso deve ser conversa. Ou é alguma brincadeira. Deve estar ainda mais alguma coisa. Que pode ser? Dona, bem-vinda. Diogo, o senhor mora em Elendra, correto? Sim. Sim, a senhora Anta tem um remoto e o vende, certo? Foi o carro que substituí-lo. Quero saber depois, que o médico não diga a minha pão melhor?